Galera, creio eu que todo mundo conhece o nosso Nissan GT-R 2017. Lembrando que essa beldade tem 565 cavalos de potência, 634 Nm de torque, um peso de 1700 kg e é 4x4 e foi feito para bengar muitos carros, tá ligado? Qual que é o carro que ele vai enfrentar hoje? Lembrando vocês que é velhos versus novos, então ele tem um velhinho, mano, bem invocado que eu vou mostrar para vocês agora. E o velhinho de hoje é um Santana, mano, que eu esqueci o ano, tá ligado? Mas ele tá com 609 cavalos, tá? Lembrando vocês que tá com 580 Nm de torque, desculpa, e 969 kg. Lembrando que ele é tração dianteira, tá com motor 2.0 forjadão com turbo, com pneu semi-sleak, tá? E tá aí, bonitão, pronto para o rolê. Será que ele vai dar conta do GT-R nesses velhos versus novos de hoje? Eu acho que não. Mas vamos ver, o teste é esse dos velhos versus novos de hoje e já deixa aqui embaixo nos comentários os próximos vídeos que vocês querem, beleza? Vamos que vamos. Tá invocado, né, mano? Nunca pensei na minha vida que iria ver um Santana no Forza Horizon 5, mas eu achei legal, quis fazer um velho versus novos com ele. Vamos embora contra o Geteco, primeiro pista de arrancada, depois retão e a gente vai ver como que se sai. Partiu. Se liga na criança, olha o ronco, ó, ó, ó. Eita, meu amigo Kel tá aqui, né, Kel? Manda um salve para o rapaziada aí, Kel. Salve, rapaziadinha. Nossa. Vou pegar um Santana hoje. Vai pegar um Santana, você tá de Geteco. Vem cá, vem cá. Vamos lá naquela arrancadona minha lá. Ou vamos testar aqui primeiro, vamos testar aqui primeiro? Nós testa aqui primeiro, testa lá e vê o que que pega. O que que você acha? Partiu? Pode sair aqui, vambora. Pode sair. Você tá todo, todo, né? Saliente de Geteco, pá. 4x4, né, bebê? 4x4, né, bebê? Aí. Vamos lá. No 3, beleza? Beleza. Eita. 1, 2, 3. É, mano. Eu acho, eu acho que o Santana não não dá conta não, meu parceiro. É lixadeira isso daqui. Nossa. É AP, né? É AP, né, Berg? Não, mas tá com 2.0, tá com 2.0. Mano, ganhou, hein? Ganhou, hein? Ganhou a primeira. Vamos dar meia volta, vamos dar meia volta. E não tem freio também não, lixadeira. Santa, eu acho que esses velhos versus 9 de hoje eu abusei, viado. Sério. Pegou pesado, né? Ô, mano, mas eu tinha feito, eu fiz o motor desse carro tão gostosinho, mano. Tão gostosinho. Só que ele... Já tinha que aguentar. Só que ele tá lixando, ó. Ele tá lixando. Mas tá gostoso. Tá ruim, não. Tem a moral de tacar 4x4 nesse carro aí? Ah, mano. Aí vai ficar muito surreal, né? Eu acho que fica muito surreal. Mano, o backfire desse carro tá aí decente. Tá indecente. Pera aí. Tô tendo. Virei, empolguei aqui, empolguei. Aí, vamos lá. Vem cá, vem cá. Vamos no... Vamos lá no quarto de milha. Eu acho que... Não, se ali você ganhou, no quarto de milha você também ganha, tá ligado? Hã? Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente, não. Provavelmente, não. É 100% de certeza. Você tá 4x4, pô. Tem que dar uma esperança, velho. Tem que dar uma esperança. Mano, botei nele um 2.0, 4 cilindros. Taquei ele um turbo, caracolzão, raivoso de uns 2kg. Tá ligado? Mas tá... É o QAP. É o QAP. Ó, vira aqui, ó. Naquela placa ali, a gente pareia. E vamos ver o que vai dar. E tá dando uns back... Eita, que é isso? Tudo bom com você? Cada um paga o seu, viu? Cada um paga o seu. Não, você tem que pagar o meu e o teu. Aí. Eu vou tentar sair de segunda, mano. Que tá lixando demais. Vai lá. Conta você. Um, dois, três aí. Um, dois, três. Ô, mano. Eu saio lixando, viado. De terceiro lixo. Nossa. Aí, agora na quarta que deu envolvência. Bora. E sair rolando? Hã? E sair rolando? Uai, se sair rolando aí não dá não, né? Eu acho que se sair rolando você não aguenta não. Não sei. Ó, aí eu buscando, aí eu buscando, aí eu buscando. Aí eu buscando. Eita, noisso! Quantos quilômetros por hora tá aí? 285. 305 aqui. Nossa senhora. É, mano. Eu acho que sair andando você não aguenta não. Vamos tentar? Vamos tentar? Vou dar uma... Ó. Ah. Sair rolando quanto? Nossa senhora, mano. É backfire demais. Tá aqui blalalalalala. Blalalalalala. Tá em bola. 250. Vamos, vamos a senzinha, senzinha que aí dá pra dar uma lixada. A senzinha, senzinha, senzinha. Tá. Aí, senzinha aqui. Vai. Conta aí. Um, dois, três. Nossa! Ah, moleque! Ó o Santana, um bravo, 2.0. Mano, tá com 2.0 aqui, 4 cilindros. Com caracol de 2kg, já vale é que ser, né? Olha. Nossa senhora. Aí, pega 290, mano. 290. Eu acho que o pneu do GTR já é semeslique de fábrica, não é? Acho que é. Podia dar uma conferida lá depois. Se fosse... Ó, tô 317. Você tá quanto aí? 335. 35? Tô buscando. Vixi, mar. Eu tô buscando. Ó o GTEC na janela, viado. Ó o GTEC no retrovisor. Olha que coisa linda. Nossa senhora. É, faltou foi braço nós dois. Ah, pra continuar o rolê. Não foi pra trás, nem viu o Fusca. Pode olhar pra trás não, pô. Pode olhar pra trás não. Beleza. Ó. 2x1. 2x1 pro C. Agora vamos sair de novo aqui. 100zinho. Vamos sair no 100zinho de novo, bora. Eu gostei desse negócio de sair no 100zinho. Mas por que você pegou 300 e tanto, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar primeiro. Isso. Vamos parar. Vai. Vamos no 3, hein? 1, 2, 3. É, fi. A lixadeira humana. Aí é igual o manicure, né? É, manicure. Aí, depois da quartinha, aí eu já começo a chegar mais perto. Olha o bicho vindo, moleque. Santana não, fi. Nova Iguaçu. É, ô Ian. Vai. Placona de Nova Iguaçu. A Blazer freia sozinha na hora que vê, fi. Você tá doido. Bora. Eu vou catar o vaca. Você catou meu vaca aquela vez. Foi de vacuzinho. Ixi. Eu acho que agora eu não busco mais não, viu, doido? Acho que não. Só deu uma emoção. Acho que o Kel tava deixando nós, viu, mano. Meu Deus. Ai, apertando no de pausa. Por quê, velho? Pegou o ponto de habilidade. Abriu meu novo. Nossa. Nossa. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. É, mano. Eu acho que hoje deu pro Santana, não. Eu acho que eu abusei, viu? Na do Santana hoje aqui. Venha. Para aqui. Ó. 1, 2, 3. Pega então, pega. 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 Eu saí no 2, né? Lembrando que eu saí no 2. Ó. É, mano. Aí tem ruim pra mim. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Gente, é lógico que a gente tá fazendo um teste de arrancada. Um velho versus novo surreal. Onde o GTR tá original. Mas assim. Dependendo do brasileiro que você vê na vida real, você vai tá com o Santanão todo futricado. O cara vai tá com o GTR original. Entendeu? É por isso que eu botei essa ideia, né não, Kel? Isso aí. O cara não vai. Pra equilibrar. É, pra dar uma equilibrada. Ó lá. Mas olha o GTR vindo lá. Ô meu pai do céu. E olha que tem muito mais quilo que você, hein? Pega não, pega. Pega. Olha que eu pego. Que o Kel é bração. Vem bração. Vem bração. 332. Olha lá. Falei. Olhando pra trás. Se ferrou, você. Olhando pra trás aí, ó. Ah. O Santanão tá dando graça não, Kel. Pô, Kel. Aí não, Kel. Aí deu mole. Aí deu mole. Ó. Fala um bagulho pra tu. O Santanão tá bacaninha. Tá bacaninha. Eu acho que rola mais uma série dele botando contra o 901 GT3 RS. Sei lá. RS, meu. RS. Tá ligado, né? É um bólido, né? É um bólido, né, mano? RS. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Andando de novo. Andando, hein? Andando. Vamos andando aqui. Ah, cento e... 120, vai. 120. Olha. Lixando de terceiro. Nossa senhora. Vem. Vem com a minha lixadeira. Cadê tu? Lá, 120. 120. Então, beleza. Um, dois, três. É, mano. A desenvoltura aqui da relação tá mais violenta. Agora eu acho que você busca. Vamos ver. De final ele busca, mas... O seu de puxada tá muito maior. Olha. Também com caracol desse. Caracol maior do que o motor, velho. O Ibama permitiu isso? Não. O Ibama nem sabe, velho. Que tá com isso tudo, tá ligado? É, mano. Será que você busca? Tá vindo? Tá buscando? Sonho. Nossa, mano. Ele vem numa velocidade. Agora tenta não bater. Olha pra frente. Vai lá. Vixe, mano. Olha o bicho vindo, velho. Olha o bicho vindo, velho. Eu tô a 320. Passou. Vou tentar ir na bota. Vai ver se eu busco. Busco não, mano. Vem se eu quiser. Tadinho do Santana, mano. Mas assim, era a ideia, né, rapaziada? Nossa, mano. É, e o Santana não deu conta, não. É o doido. Qual que é o próximo aí, mano? Da saga do Santana. Vocês querem que nós coloquem? Eu acho que é a 911 GT3 RS da Racha. A McLaren também da Racha. Todos têm esse mesmo nível de cavalo. 600, 300 e pouco. Lembrando que esse bicho aqui pode ir muito mais a violência. Ele pode ficar muito mais violento. E o GTR também pode ficar muito mais violento. Eu coloquei ele de uma maneira que eu sei que o ser humano consegue gastar. Você entendeu, né, não? Ok, ó. Eu tentei, assim, ir um pouco pro fato da realidade. Mas e aí? Deixa nos comentários, beleza, rapaziada? Eu vou ficando nessa nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, valeu, é nóis.